Eu torço pro Grêmio, em 2023. Com certeza. Mas tudo bem, eu também torço pro Flamengo hoje em dia. Qual o seu nome, hein, irmão? Luís Filipe. Luís Filipe. Quantos anos? 19. 19 anos. Você quer saber o seu futuro, seu Luís Filipe? É. Tenho certeza que o senhor quer saber, o olho que tudo vê tá por aí, tá? Ele quer ver tudo. Quero, tá bom. Vou pegar as cartas aqui pra você. Oi, tudo bem? Oi, criança, tudo bom? Você quer saber o seu futuro? Quero, quero. Você tem quantos anos, hein? Tenho 19. 19, então tem que ser o tarô infantil, hein? Ok. Ó, vou te mostrar três cartas. Dessas três cartas, o senhor escolhe um, por favor. Ah, a do meio. A do meio? Você tem certeza que o senhor quer a do meio? Sim. Tem certeza? Tenho certeza. Vou escolher, tá? Oi, irmão. Vocês querem saber o futuro de vocês? Quero, quero mesmo. Eu pisquei, acho que ficou tudo preto aqui, acho que minha pressão tá mais, desculpa falar. Ai, minha pressão. Vou te falar. Você tem quantos anos, hein? Eu tenho 18, 17, 15 do outro lado aqui. Tem outro ali que não dá nem pra ver, não. É, ele tá colocando o meio aí, mano. E aí, bicha? Ele tá colocando meia. Ah, tá, tá bom. Ó, pra vocês vai ter que ser o tarô infantil, tá bom? Tá bom. Não, não. Pode ser, porque cala um pouco, né? Oi. Oi, moço. Nossa, que voz grossa. É louco, mano. O quê? Sou louco, não. Ei, o que faz aí, mano? Eu vou falar, né? Você quer saber se é o futuro? Como é que é? Você quer saber se é o futuro? Próximos dias, semanas, meses e anos. Bora lá, vamos ver. Vamos ver se vai dar certo. Dessas três cartas, escolhe uma aqui, dessas aqui. Você é louco, mano. Carta de Uno? Ah, o futuro, ele vem por coisas inesperadas que você nunca vai imaginar. Meu Deus. Ah, aquela mina gay, hein? Ô, Nii-chan. Ainda bem. Sou eu, não. Você tá aí, não. O que falar? Como é que é? Que? Como é que é? Cuscuz? Que? Tá me chamando de que? De Otáqua? Não, eu me chamei Cuscuz. Tu parece cosplay. Ai, não sou, não. Meu cabelo mesmo. Ai, maravilhoso. Lindo. Obrigado. Você quer saber o futuro de vocês? Quero. Ai, não quero, não. Eu quero. Tá bom. Você tem quantos anos? Eu tenho 12. Ah, vai ter que estar sendo o Tarot infantil. Olá, Elisângela, tudo bom? Oi, tudo bem. Você tá bem mesmo? Tá bom. Estou assistindo energias aqui. O quê? Estou assistindo energias, que eu sou tarantóloga. Eu recebo as energias do universo. Sinto tudo, sei de tudo. Sério? Olho que tudo vê. Que que é isso? Você tá rindo de quê? Oi, Twink, tudo bom? Tudo, mano. Você quer saber o seu futuro? Quero, quero, quero. Tá bom. Quantos anos você tem? 14. O que é seu nome? João Vitor. João Vitor, 14 anos, né? Dessas três cartas aqui, escolhe uma. Du... Porque você é 14 anos, moço. Você é infantil, criança. Tem que ser o Tarot infantil. Tá bom, tá bom, tá bom. Se você ficar rindo assim, o olho que tudo vê, não vai querer mandar mensagem do universo pra você. Tá bom. Dessas cartas aqui, escolhe uma. Eu não. Que é o Tarot infantil. Até 21 anos é Tarot infantil. Não pode ser isso. Tá não, meia. Essa aqui? É. Você vai ter a chance de escolher outra. Essa aí mesmo. Essa carta aqui, significa quatro cores. Vai passar por quatro estágios da sua vida diferentes. Tem que ter uma conexão, né? Eu falo e você vai falando e o universo me dá mais informação. O que que eu falo? Fala assim, nossa, não sei o que falar. Porque geralmente as mensagens vêm mais claramente. Meu Deus. É, é, é. Vou fazer assim, eu não consigo nem ver seus olhos, mas vai ter que fechar o olho, fazer assim, ó. Vai junto comigo, pra poder receber as energias do universo e o futuro se falar. Ok. Vai lá. Já foi. Tá bom? Ó, vou te falar a sinceridade, tá bom? Essa carta aqui tá falando que o senhor é gay. Acertou. Quatro cores LGBT. E por quê? Acertou. Tá vendo? Eu falei, o futuro é assim. Ele fala tudo pra mim nessas cartas do vida. Só tô falando sério. Tá vendo? Meu filho, vocês tem até 21 anos de Tarot infantil. Não tem como fazer coisas adultas. Não, porque tu vai fazer logo. Isso, você tá apressado. O futuro é assim, não. Não vem assim rápido, não. O futuro não vai gostar de você, não, hein. Tá bom. Limpar aqui, que tá muito... A energia tá muito salgada, hein. Meu Deus. Eu não entendi. Bem louco. Tá doendo. Com certeza, tô sentindo a energia um pouco tenebrosa dela. Vamos ver. A energia insalubre que veio aqui pra mim. Então tá bom. Vou te mostrar. Quer que eu fale a verdade sobre essa carta? Eita, que o senhor tá até fumando. Pode falar aí. Vamos lá. Se eu fecho os olhos pra poder receber a energia. É uma parada, mano. O senhor não quer receber a... Como é que é que fala? A energia do universo? Não. Não. Ah, e a outra? Tenho 13. Também, né? Também tem que ser o tamanho infantil. Tem que se drogar. Tem que se drogar, garota. Pelo amor de Deus. Não. Tá doida? Eu não tô falando, viu? Tô de olho, viu? É, eu não gosto dessas coisas, não. Nem eu. Eu sou de Deus. Isso é demônio puro. Sou crente. Tem crente que se droga, sabia? Tem que saber não é fofoca. O quê? Conta. Conta, conto, conto. Não posso falar, não. Que é daqui do meu vizinho. Ah, mas conta, por favor. Nós nem te conhecemos, pode falar. Credo, o que que foi, mulher? Você tá rindo de que... Nem eu tô conseguindo me controlar. O que que aconteceu? O que que você riu? Nossa. Mas você tá rindo de que, hein? Porque eu não entendi. Falei que eu sinto ascendente do universo. Você falou que tem uma rezada. Que que é isso? Mulher não ri do olho do que tudo vê, não. Por favor. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá por aí, olhando tudo. Aquele vento do olho que tudo vê. Tá bom? Você escolhe uma dessas três cartas aqui. Sim, do meio. Tem certeza que é a do meio? Eu tô te dando aviso. Quero do meio. Tá bom. Então assim, ó. Fecha o olho e faz assim comigo, ó. Você tem que continuar até a mensagem do universo vim, vai. Vem o universo, vem! 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 Veio! Vem! Não, não chame assim que ele se assusta. Tá, tá, tá. Vou te fazer um com força até o tipo, vem! Vem! Vem a seu um! Não, foi só os olhos. Porque ele não gosta que o olho que tudo vê, não gosta que a ore ele. Tá, tá. Hum! Vou ver aqui outra carta. Ok. Vou te dar mais três cartas, tá bom? Ok Dessas três, eu escolhe uma A terceira Ah, essa aqui Olha lá, nem precisa mais fazer o 1 Porque já foi descoberta a energia do universo Sabe o que significa essa carta? Não, o que significa? A amarela significa alerta, só tem que tomar cuidado E o zero significa a energia do umbigo Então acho que o senhor não tá lavando o umbigo direito, tá? Então cuidado, lava esse umbigo Ok Esse é o seu futuro, porque as cartas para o infantil não tem muito o que saber, né? E as crianças são muito futurísticas, sei lá, muda do dia pra noite Não tem como saber tantos Ah, é verdade Não, não Não, porque o senhor não quer saber o seu futuro? Receber as energias do universo Bora lá, vamos ver Tem que fechar o outro e falar, ah, hum E eu tenho que fechar o outro? É, né, que não é o seu futuro? Não é o meu, é o seu futuro que o senhor quer vai ver Através da carta vai mandar a mensagem do seu futuro Então o senhor tem que fazer, ah, hum Ah, não vai dar não, mano O senhor não quer fazer, não quer receber a energia do universo Vai dar não, vou te pular aí, foi mal Tá bom, senhor Isvaldo Foi frágil, não gostou É, é, é Claro que não pode contar, porque eu sou famoso Conta, eu nem te conheço Sim, mas eu continuo sendo famoso Conta o favor Não vou te falar, mulher O povo vai ficar sabendo, não vou poder falar Vou ser processada pelo pastor Eu ia contar pra mim Pastor? É fofoga do pastor Ele mora aqui na rua de canto Sai, bicho viraliza Que? É Não, mãe, eu não Não fala não, viu Não fala pra ninguém, não Não, eu falo pra ninguém, não Mas vocês também são novinha, não posso falar não Muito cabeloso Uma coisa assim É Talobre, não posso falar não Que deve ser uma rosa bem Eu já acho Isso é chata, né Vai lá Eu nasci assim, eu sinto as energias Eu leio cartas, mãos, letras Igual você, não sei, não lê letras A, B, C Eu leio cartas, letras, linhas da mão É mesmo Você riu do olho que tudo vê, por quê? Você não gosta, não? É que eu não creio nessas coisas não, né De nada do futuro Futuro a Deus pertence Graças a Deus Os que mandam as mensagens são Deus Sobre o universo Não é aquele que manda? Ele manda tudo, graças a Deus Você deu risada dele Deu risada Eu não acredito no Porque deu o olho que tudo vê Como assim o olho que tudo vê? Ele vê tudo O olho que tá vendo tudo Que tudo vê Só é um olho, é? Ah, é o olho Eu não sei Porque eu nunca vi Deus Nunca conheci o Jesus Eu, hein Sei lá Vai saber se ele tem três, dois Você deu risada Não, como é Eu nem aguento Claro, porque você deu uma risada Eu falei Nossa, que que é isso? Eu não me aguentei Aqui, ó Desculpa, mulher Ui Chegou aqui Chegou aqui As mensagens do universo Tá Vou ser sincero com você, viu A mensagem Você quer que eu mostre ou não? Sim Vou te mostrar, ó Um zero? Um zero amarelo Sabe o que significa? Não tem nem ideia do que significa? Não O que é que eu falo pra você? O que é que é? Calma aí, calma aí Tem certeza? Não é zoeira, né? Claro que não é zoeira, garoto O olho que tudo vê, graças a Deus Segura Nas mãos de Deus Que tudo tá vendo Tá, tá Eu quero que você fale Fale, então tá bom Amarelo Significa que é uma coisa de alerta Alerta, atenção Vermelho Sabe o amarelo dos trânsitos? Atenção Sim, atenção O zero significa Umbigo E como é atenção Significa que talvez você não esteja lavando o seu umbigo direito Cuidado Ok O umbigo direito pra notar uma doença, umas coisas, tá bom? Essa é a mensagem que o Deus, o olho que tudo vê, quis dar pra o senhor, tá bom? Você pode fazer de novo? De novo Se eu quero abusar do olho que tudo vê Eu quero saber o que é do seu futuro, vai falar Eu quero saber da minha estado financeiro futuramente Quer saber se o senhor vai ser rico, é? Não rico, rico, mas um estado bom Pronto, tem 14 anos, tu vai se preocupar com isso agora não Deixa, ó, falta 4 anos pra tu fazer 18 reais Deixa pra quando, 4 anos Eu quero saber, por favor O Zé Maria já tá com ansiedade, o nome de Zé Creta E aí Legenda Adriana Zanotto